Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar a vocês como colorir letras. Esse livro meu aqui, o Segredo de Nova York, ele tem bastante página que tem letras. Então eu vou mostrar para vocês como colorir. Aqui em cima eu já fiz dois exemplos, são dois exemplos diferentes. E eu vou mostrar para vocês como eu fiz, tanto essa de cima como a de baixo. Eu vou usar para fazer a de cima, essa daqui. Eu vou usar essas três cores aqui do lápis Faber Castell e da Maped, né? Eu vou usar esse da Faber, o cinza azulado. E o da Maped, eu vou usar o Blue Blue e vou usar o Blue Lagon. É um azul mais escuro, um azul mais claro e um cinza azulado para fazer essa técnica desse azul. E da do verde, vou usar um branco também, que também eu vou usar o da Maped, o Extra White, para uniformizar as cores. E esse verde aqui eu já vou usar o aquarelável, essas duas cores aquarelável, vou usar o mais escuro, o 63 e o 70, o mais claro. E vou usar um pincel fininho e vou usar um pincel fininho e vou precisar de água. Então eu vou fazer primeiro aqui, esse exemplo aqui, eu vou fazer aqui nessas letras para mostrar para vocês. Eu começo com o azul mais escuro. Você pode começar bem forte. Aí você vai clareando, né? Clareando bem. Aí eu vou seguindo com esse azul, vou passando por cima do que já está feito, né? Para fazer um degradê. E aqui no começo eu passo em cima e vou fazendo bem forte. E vou descendo com a cor e vou amenizando a cor, clareando bem. Deixando bem clarinha. E vou entrar com o cinza, a mesma coisa, vou entrar por dentro do azul. Vou descendo, fazendo mais forte. Fazendo com um pouco mais de força. Descendo e clareando até ficar quase sem cor. E venho com o branco, passando em toda a letra. Para misturar. E esse cinza fica perfeito aqui junto com essas outras cores aqui, o azul. Combina bem mesmo. E a letra vai ficar assim. Vou fazer a outra aqui. Mais uma para vocês verem aqui. Vou fazer mais uma vez. Vocês vão fazer assim, não importa o modelo de letra, né? Vocês vão sempre fazer o clarinho, o mais escuro em cima, depois o mais clarinho. Invadindo sempre com a outra cor, o que já está pintado. Descendo mais claro. Eu como ainda não vi assim, ninguém pintando essas letras, né? Eu não vi tutorial nenhum de letras. Então, muita gente, às vezes, fica pensando, ah, como é que eu faço, né? As letras. Isso aqui é uma ideia que eu estou dando, né? Para, como esse livro aqui, quem comprar esse livro vai encontrar muitas páginas com muitas letras. Então, isso aqui é uma ideia, olha, de repente, tem outras ideias, mas eu tive essa daqui, estou mostrando para vocês, né? De repente, vendo essa aqui, vocês têm ideias de outras maneiras de colorir. Ele vai ficar assim. Agora, a outra, eu vou fazendo uma outra aqui, vou fazendo essa aqui, para vocês. É, consiste mais ou menos na mesma coisa, só que lá não é lápis aquarelável, né? Você vai colocar em cima bem forte, vai dar uma suavizada. Vai entrar com a outra cor, como eu entrei naquela, só que aqui nós não vamos usar uma terceira cor, né? A terceira cor aqui vai ficar por conta da aquarela. E nós vamos puxar com o pincel. E trazer para a parte onde não foi pintada. E não precisa pintar todo, todo, todo. Você pode deixar esbranquiçado. Se por acaso acontecer de vazar um pouquinho para o lado, assim, não desespere. Porque assim como a gente passa o lápis sem querer por fora e dá para apagar, quando secar a aquarela também, vocês vão conseguir secar, passar a borracha e tirar. Igual se faz quando se borra com o lápis. O aquarela também se consegue tirar com a borracha. Então, não precisa se preocupar se vazar um pouquinho. Fazer mais uma aqui para vocês verem. Todas as letras vão ser a mesma coisa, né? Como essa aqui é bem pequena, né? Fica um pouco difícil, né? Mas é isso. Vocês vão puxar desde o começo, aquarelando aqui. Desde o começo, vindo e depositando. Essa, como é bem pequenininha, ficou bastante, né? Deixa eu fazer aqui no T, que é um pouco maior, né? Puxar de leve e deixar clarinho. Que nem eu fiz aqui, deixando um pouquinho, praticamente sem tinta. E é esse o resultado que fica, né? Vai ficar igual ficou aqui em cima, né? Então, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostaram, dêem um gostei. Se não me seguem, me sigam, né? Deixem seus comentários, me dizendo o que vocês acharam. Beijos e até a próxima.